Salve aí, eu deixo pra arrumar Comigo, mulher Se te não me quer, mas não me deixa Eu não sou o cara que você sonhou Mas quando a gente é uma filha, minha beija Me chama de batida, me chama de amor Só sei que o nosso amor é um esculacho Teimoso, sempre é bom e muito mais Que é rancoso, misto, rachado, saboroso Porro, porro, é pouco nunca que faz E nada é que nós é doibido Incrível é te amar, sempre é você Viajo nas loucuras do desejo O povo de prazer Diz que eu sou, sapato, eu sou, darado, conquistador Pode falar, eu sou a humanidade, mal-intencionado Sem qualquer um, a não vai derrata A não vai derrata que eu sou o seu amor Diz que eu sou, sapato, eu sou, darado, conquistador Mas não vai negar que eu sou o seu amor Boa sorte!